E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um stop na Gate.io porque muita gente tem dificuldade e não sabe porque ela é bem confusa no lance de stop e de ordem de venda e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra vocês verem aí como é tranquilo, tá pessoal? Vamos entrar aqui na Gate.io, se você não tem cadastro na Gate.io, tem um link aqui na descrição pra você fazer seu cadastro, tá? Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou dar um resumão aqui pra vocês entenderem, tá? Ó, aqui no meu aplicativo, ele tá no modo, tá pessoal? Não tá no modo noturno, tá? Se o seu tá no modo noturno, você coloca no modo dia, né? Aí eu não sei se é modo noturno, modo dia, porque fica mais fácil de ver lá na hora de criar as ordens, tá? Então coloca aqui, ó, modo aqui embaixo, no último, ó, modo dia, né? O branquinho assim, ó. Aí aqui pessoal, vamos fazer uma compra aqui, pessoal. Ó, eu vou comprar DOT mesmo, tá pessoal? DOT, Polkadots. Vamos comprar DOT, o STT, escolhi aqui, ó, aqui comprar e vender, deixa eu comprar. Aqui pessoal, nesse bookzinho vermelho, onde eu tô mexendo, ó, é os vendedores. E aqui embaixo, ó, nesse book verde, somos nós os compradores. Aí eu vou aqui, ó, selecionar o vendedor, número 1, tá? Ou 2, você escolhe aí, conforme o preço lhe agradar, tá? Clico aqui, comprar, confirmar, ok. Olha só, a gente fez uma compra de DOT, tá pessoal? Compra de DOT. Esquece esse MDA aqui, que isso aqui é um trade que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá, a gente fez a compra de DOT. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai criar o stop, né? E o alvo. Eu vou usar aqui, pessoal, pra vocês verem aqui, ó, o sinal do bit nada, tá pessoal? Do Crypto Select. Pessoal, você que não tá assinando o Crypto Select, você tá perdendo, hein? Ó, tem link aqui na descrição pra você tá se cadastrando e assinando o Crypto Select. E você vai ganhar aqui os sinais do bit nada, tá pessoal? Olha só, acabei de receber esse sinal aqui, ó, DOT USDT. E aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, que tem vários alvos, ó. Tem alvo 1, alvo 2, alvo 3, 4, 5, 6, até o 6, ó. E tem o stop loss. Vamos criar aqui, pessoal, na Gate.io, o stop loss em 18,47, igual vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Pra proteger caso comece a cair. Vamos lá. Aqui, pessoal, vamos selecionar venda, tá? E aqui, pessoal, vamos selecionar condicional order. Aqui você vai informar o valor do seu stop. Então, o que é 18,47, né? Lá, no sinal, 18,46. Pra não pular, pessoal. Vamos deixar uma margenzinha de 1 aí, pra, caso caia muito rápido, não pular a nossa ordem. E aqui, ó, você vai informar quanto que você quer que venda. Vamos colocar tudo. Aqui embaixo, pessoal, aqui ele mostra quantos dias você quer que dure. Vamos colocar aqui 2 dias, tá? E clica aqui em vender. Confirmar. Confirmar. Vocês vão notar, ó, operação concluída com êxito. Aqui, ó, vocês vão notar, ó, que ele criou aqui o nosso stop. Olha só. Olha só, pessoal, as regras aqui, ó. O preço, 18,46, certo? Aqui, ó, pessoal, desencadeamento. Quer dizer que é o gatilho. É quando que vai ser ativado esse nosso stop. Ó, aqui, ó. Quando o preço for menor ou igual, tá vendo a setinha aqui, ó? Menor ou igual, menor ou igual a 18,47, vender. Entendeu, pessoal? Então, a gente agora acabou de criar o stop. E tá, mas agora eu quero criar o alvo aqui do sinal, ó. Vamos colocar aqui, pessoal, o sinal. Vamos abrir aqui. Vamos aqui, espera aí, só um momento. Aqui, dot. Olha só, pessoal, ó. Tem o alvo 1, eu vou colocar o alvo 6. Ó, o alvo 6 é 20,57, tá, pessoal? Você escolhe o alvo aí, se você assinar o Crypto Select e ver os sinais, você escolhe qual o alvo mais que você acredita que ele vai atingir, tá? Então, vamos lá. 20,57. Vamos lá criar esse alvo. Você volta aqui de novo. Aqui, condicionar o ordem. Aí, aqui, você impreça, ó. Ó, 20,47. É 47? Deixa eu dar uma olhada aqui. 20,57. 20,57. E aqui, pessoal, ó. 20,57. Certo? Vou colocar aqui, ó. Nesses dois, o alvo. Aqui, eu vou informar o montante, ó. O montante é tudo. E aqui, quantos dias? Eu vou colocar dois. Você coloca quantos dias você quer que dure essa, essa, essa ordem. E clica aqui em vender, confirmar, confirmar. Agora, pessoal, aqui embaixo, vocês vão notar, ó. Que tem duas, ó. Vai ter o stop, né? Que é em 18,47. E tem um alvo em 20,57. Então, pessoal, é assim que você cria as ordens stop. Tanto de venda, como de alvo, tá, pessoal? Você pode criar pra compra também. Basta você colocar aqui, informar o valor que você quer. Que quando ele bater, ele comprar pra você. Você coloca os valores aqui, diz quanto que você quer comprar. E ele vai executar a compra também, tá, pessoal? Então, pessoal, espero ter tirado a dúvida de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Fui! E tchau, tchau.